Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre engrandecido na vida do seu povo. Agradeço a atenção dos irmãos, quero convidá-los ao estudo da palavra nesta tarde. E o tema do nosso estudo é Jesus, sua obra é completa. Pensa nisso. Jesus, a sua obra é completa. Peço para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 22, diz assim. Mateus 12, verso 22. Então lhe trouxeram um edemoniado cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. Meus irmãos, pensem nesse texto. Esse texto nos ofereceria três linhas de pensamento. Uma linha seria a dimensão da enfermidade, da gravidade dessa pessoa. Ela tinha um problema espiritual, edemoniado. Ela tinha um problema visual, cega. E ela tinha um problema de dicção, era Buda. Então a gente pode pensar nesse aspecto. Como é que esse homem tem um problema interno ou espiritual? Esse problema afeta a sua visão? Esse problema a impede de se comunicar? A gente pode pensar nessa perspectiva. Uma segunda perspectiva é olhando o quanto que a obra espiritual do demônio agravou a situação daquele homem. Então havia um problema espiritual que gerava problemas físicos, sem querer estabelecer doutrina e colocar isso para toda a situação. Mas às vezes o problema físico é de ordem espiritual. Então, podemos olhar nesse segundo aspecto. Mas o terceiro, que para mim é o principal, é considerar a grandeza de Jesus. Meus irmãos, não há nada insolúvel para o Senhor. Não há nada que seja maior do que Ele. Louvado seja Jesus Cristo. Ainda que as tempestades sejam altas, sejam ondas enormes, ainda que a tempestade seja terrível, Jesus está acima da tempestade. Louvado seja Ele. Ainda que a doença, ainda que a morte seja algo que nos sabote, Jesus está acima de tudo. Então, considere a grandeza de Jesus. E considerando a grandeza de Jesus, perceba como Ele fez uma obra completa. Havia três problemas deste homem. Endemoniado, cego e mudo. Jesus, Ele não vai curar apenas um dos problemas. Ele vai resolver o problema por completo. Quando o garoto, meu pai, ele me colocava uma situação para eu pensar. Ele dizia que um homem, ele tinha um leão, uma ovelha e milho. E precisava atravessar os três numa canoa. Mas na canoa só cabia ele e mais um. Não dava para carregar todos na canoa. Como é que o homem deveria fazer? E aí, pensando, a gente tinha que considerar o seguinte. Se ele levasse o leão, aí a ovelha comeria o milho. Se ele levasse o milho, aí o leão comeria a ovelha. Então, a gente tinha que ver o homem fazendo as coisas por etapa. Primeiro, ele levava a ovelha, o leão ficaria com milho. E o leão não come milho. Levando a ovelha, ele deixaria a ovelha lá, voltaria sozinho, pegaria o leão. Levaria o leão, deixaria o leão lá, traria a ovelha. Então, ele pegaria o milho, levaria e aí voltaria para pegar a ovelha. Quer dizer, teria toda uma complexidade. Ele tinha que fazer tudo por etapa, fazer tudo devagarzinho. Jesus Cristo, ele faz uma obra completa. Ele leva, ao mesmo tempo, o leão, a ovelha e o milho. Ele, na sua grandeza, ele, ao mesmo tempo, resolveu o problema espiritual, o problema visual e o problema da dicção. Meu irmão, há algo maravilhoso que a gente precisa sempre nos apegar. Jesus não faz nada pela metade. Jesus não deixa a sua obra inacabada. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Meu irmão, Deus faz a obra completa. E nisso daqui, para a gente entender um pouco melhor a complexidade deste problema. Visualmente, nós aprendemos a enxergar ou nós aprendemos a distinguir o que enxergamos por meio de um processo de desenvolvimento, onde o nosso cérebro vai se adaptando à realidade. Então, o nosso cérebro vai conseguindo identificar o que os nossos olhos veem. Aí leva anos, é um processo. A fala, da mesma maneira. A criança não nasce falando. A criança precisa desenvolver o aprendizado da fala. Aqui, no caso, este homem, ele nunca enxergou. E Jesus, fazendo a obra completa, dá a ele não apenas a capacidade de enxergar, mas de distinguir o que enxerga. O que deveria levar um processo de anos. Ele não apenas dá ao homem a capacidade de falar. Ele faz com que o homem consiga desenvolver a dicção instantaneamente. Quem conhece um pouco desses processos da neurolinguística e da neurovisualidade, vai entender melhor o que eu estou falando. Mas com Jesus não tem empecilho. Com Jesus não tem dificuldade. Não depende de nós. Depende, então, somente do poder do Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, meu irmão? Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Compreenda, em todas as áreas, Jesus faz a obra completa. Veja, quando Jesus vai perdoar aquela mulher adúltera, ele diz para a mulher, 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 eu não deixei que os outros te condenassem. E eu também não te condeno. Se você fosse condenada pelos outros, não fosse condenada pelos outros, mas fosse condenada por mim, então a obra não teria sido completa. Eu não deixei os outros te condenarem, nem eu te condeno. Mas se eu tão somente te absolvesse e você voltasse para a mesma vida, você acabaria caindo no pecado de novo. Então, mulher, eu não deixei que os outros te condenassem, eu não te condeno, e além de te absolver, eu te dou uma palavra de libertação. Vá e não peques mais. Percebe a obra completa? Meus irmãos, Jesus não absolveu aquela mulher para voltar para a mesma vida, porque aí a obra seria inacabada. Jesus faz a obra completa. Pense um pouco mais. Quando Jesus estava na cruz, Jesus vai falar a sua última frase. E a última frase de Jesus é essa. Está consumado. No grego é tetelestai. Quando ele diz que está consumado, ele está falando está completo. Está pago. Tudo o que precisava fazer já foi feito. Tudo o que precisava acontecer já aconteceu. Porque Jesus faz a obra completa. Meus irmãos, isso quer dizer que com o sacrifício dele, ele não apenas nos perdoou. Ele também nos salvou. Ele também nos reconciliou com Deus. Porque veja que são coisas diferentes, ainda que sejam diretamente associadas. Olha, eu estava sob condenação. Eu estava sob perdição. Eu estava em inimizade com Deus. Jesus, ele tirou a condenação. Mas se ele só tirasse a condenação, eu ainda estaria em perdição. E eu ainda estaria em inimizade contra Deus. Jesus tirou a condenação. E Jesus me salvou. Eu não estou mais em perdição. Mas se fosse só isso, eu estaria salvo, perdoado, mas ainda em inimizade. Jesus nos reconciliou. Ele fez a obra completa. E meus irmãos, para nós entendermos a vastidão, a dimensão, a intensidade dessa obra, ele fez com que nós, que antes éramos criaturas, agora nos tornássemos filhos de Deus. E não apenas filhos. Filhos amados. Filhos que alegrem o coração do Pai. Observe como a obra é completa. Observe a dimensão completa dessa obra. Vai muito além do que a nossa mente consegue alcançar. Mas que a nossa mente se esforce para alcançar aquilo que pode. Jesus faz a obra completa. Dá uma olhada, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu tenho me apegado muito a este verso ultimamente. Onde vai dizer assim, no versículo 9. Diz, Não vos enganeis? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentes, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Então, está aqui uma lista bem ampla. Aí diz no verso 11. Alguns de vós erais assim, mas vós fostes lavados. Quer dizer, observe como é que a obra é completa. Não é apenas que foram lavados, também foram santificados. E não é apenas que foram santificados, também foram justificados em nome do Senhor Jesus. Obra completa. Jesus lavou, Jesus santificou, Jesus justificou. Lavar é realmente tirar o pecado de nós. Santificar é nos ajudar a não mais pecarmos. E justificar é nos colocar diante do Pai com o direito de estar no céu. Não com exigência, que a gente não exige nada de Deus, mas com o direito. O nosso direito é atribuído por Cristo. Percebe a obra completa, meu irmão. O Senhor não faz nada pela metade. E entendendo a obra completa, eu queria agora trazer para realidades práticas, suas e minhas. Realidades práticas. Dá uma olhada, por favor, no Salmo 138. No Salmo 138. O salmista diz assim, verso 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O teu amor dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Olha, o que a mim me concerne, o que eu preciso, o que me falta, o Senhor levará a bom termo. O salmista está confiando nisso. já que Deus não faz nada pela metade, já que a obra de Cristo é completa, não é apenas acerca do passado, não é apenas acerca de questões físicas e espirituais quanto o endemoniado que é cego e mudo, não é apenas acerca da minha salvação, o que já é maravilhoso, é também acerca daquela necessidade que eu tenho de viver uma vida reta diante de Deus. O salmista está dizendo o que a mim me concerne. O salmista está dizendo o seguinte, olha, tem áreas na minha vida que precisam ser melhoradas, eu ainda não fui aperfeiçoado, tem coisas no meu casamento que não estão do jeito que deveria ser. E aí ele está dizendo, olha, o que eu preciso, o que me falta, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Por quê? Porque o Senhor não faz nada pela metade. Meus irmãos, todos nós temos áreas na vida que precisam ser melhoradas. Todos nós temos áreas na vida que precisam ser bem trabalhadas. De repente tem aqueles, comparando com a situação do edemoniado, cego e mudo, de repente tem aqueles que o problema é na área da espiritual. De repente outros é na mudez. Há aqueles que é na cegueira. Ora, aqueles que têm problema na área espiritual têm a certeza o Senhor vai atentar para essa área. Aqueles que o problema é na mudez, o Senhor vai atentar para essa área também. Aqueles que talvez seja na questão da cegueira, o Senhor também vai atentar. Aqueles que são as três áreas ou apenas duas entre elas, têm a certeza o Senhor não faz nada pela metade. O que a mim me concerne. Meu irmão, pensa bem nisso. Jesus disse, está consumado, está completo, tudo o que precisa foi feito. E aí, então, o Senhor faz esse processo na nossa vida aplicando em nós a sua obra. Aplicando, ora, pela lavagem, ora, pela santificação, ora, pela justificação. O Senhor faz essa obra completa na vida do seu povo. E o que a gente vai percebendo, meus irmãos? Como diz a palavra, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Quer dizer, o caminho do justo, ele vai ter num processo onde o Senhor vai desenvolvendo esse brilho, onde o Senhor vai desenvolvendo essa obra, onde nós não terminaremos como produtos inacabados. Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus, ele é grandioso. Nós seremos completados até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra, traz para o seu casamento o que está faltando no seu casamento. Comece a apresentar isso diante do Senhor. Diga, Deus, completa essa obra no meu casamento. Completa essa obra dentro da minha casa. Olha para o seu coração. O que está faltando? Diga para o Senhor, Deus completa. Eu estou precisando ser purificado com a pornografia. Eu estou precisando ser purificado com a maledicência. Estou precisando ser purificado da amargura. Senhor, olha para mim, completa essa obra da minha vida. Meu casamento precisa de perdão. Meu casamento precisa de mudança. Faz essa obra completa. Meu irmão, traz para as realidades do seu dia a dia. Ora, o que nós estamos percebendo aqui é que Deus tem compromisso com o seu povo. Uma lição final para a gente encerrar. Aquela situação do endemoniado, cego e mudo, a passagem que a gente liu no início, observa que é dito que ele foi levado até Jesus Cristo. Ele, com toda essa complexidade de problema, ele é levado até Jesus Cristo. e aí pega essa lição como aplicação para você. Você precisa levar isso a Jesus Cristo. Você precisa colocar isso diante do Senhor. Se aquele homem não fosse levado diante do Senhor, ele continuaria endemoniado. Ele continuaria cego. Ele continuaria mudo. Você quer que a obra seja completa na sua vida? Leva o que estiver faltando à presença de Jesus. Leva o que estiver precisando ser melhorado aos pés de Jesus Cristo. Apresenta diante dele. Mas aqui, meu irmão, é um desafio para nós. Porque, às vezes, nós ficamos numa zona de conforto, numa zona de comodidade. Nós, às vezes, não queremos nos expor diante do Senhor. Não queremos nos esforçar. E aqui fica uma lição que talvez seja a principal, que é a da responsabilidade humana. Nós precisamos, assim como abrir um telhado para descer um paralítico até Jesus, nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos nos desnudar para levar o nosso problema até o Senhor. Assim como houve uma mulher que ela era magérrima devido a sua enfermidade, que era um fluxo de sangue, assim como ela precisou se esgueirar pela multidão, se esforçar para tocar em Jesus Cristo, para que, tocando em Jesus Cristo, a sua doença fosse curada, nós precisamos levar as nossas enfermidades, precisamos levar as nossas doenças, precisamos levar os nossos problemas a Jesus Cristo para que a obra seja completa em nós. Meu irmão, fica aqui essa lição final. Admiração por Cristo, sua grandeza, Ele faz a obra completa. Admiração pelo Senhor. Entender que todos nós somos produtos em construção, nós temos áreas diferentes que precisam ser trabalhadas, que precisam ser melhoradas. Confiar que Jesus Cristo vai completar essa obra, nós não ficaremos pela metade. Confiar nisso, e confiando nisso, entender aquilo que é necessário para ser melhorado, levando até Jesus Cristo, se esforçando para colocar diante dEle, traga meu irmão para Jesus, traga minha irmã para o Senhor, apresenta diante do altar, apresenta diante de Cristo, e olha, assim como Cristo disse acerca da nossa salvação, está consumado, está completo, não falta mais nada, que você possa dizer em algum momento, olhando para a obra de Jesus Cristo, pronto, chegou, e está consumado, Cristo completou a sua obra no meu casamento, Cristo completou a sua obra nesse aspecto que eu apresentei diante dEle, Cristo completou a sua obra nesse coração amargurado, nessa mente impura, nesses olhos, Cristo completou a sua obra, meu irmão, confia que Ele há de fazer isso, em nome do Senhor, que essa palavra seja um motivador para que você leve as suas enfermidades até Jesus Cristo, louvado seja Ele, um carioso abraço, que Deus te abençoe. que Deus te abençoe. Obrigado.